E já que estamos falando sobre jogos envolvendo Batman, hoje eu, o Fabio do canal Cavera e o Morcego, vou eleger os 5 melhores jogos, na minha opinião, envolvendo o Amorcego. E no quinto lugar, eu escolho Batman Returns do Super Nintendo. Produzido pela Konami, uma das desenvolvedoras de jogos como Metal Gear Solid ou Silent Hill, Batman Returns do Super Nintendo é um game no estilo beat'n'up que adapta a história do filme Batman Retorno para os games, trazendo uma das melhores versões baseadas no filme. Já em quarto lugar, eu escolho Batman Begins. Jogo produzido para Playstation 2, GameCube e Xbox, esse é o último jogo baseado em uma franquia específica do Batman a ser adaptada para games. Batman Begins, produzido pela EA, reconta a história do filme para as telas dos videogames, trazendo algumas inovações interessantes à jogabilidade, como por exemplo o uso do medo para assustar os adversários, artifício esse que seria usado com maior intensidade em jogos posteriores do personagem, como por exemplo a série Arca. Ainda, um dos pontos positivos do game é que os dubladores são os mesmos atores que participaram na produção do filme. Já em terceiro lugar, eu escolho Batman do Nintendinho. Um dos primeiros jogos de sucesso do Batman, a versão do Nintendinho, se baseia no primeiro filme hollywoodiano do Homem-Morcego, que era Batman de 1989, dirigido por Tim Burton. O jogo foi produzido pela Sunsoft e trazia uma jogabilidade parecida com Ninja Gaiden. Jogo que marcou pelos bons gráficos e pela música, bem como pelo seu desafio vicente. Enfrentar o Coringa e derrotá-lo realmente fazia você se sentir na pele do Batman. Já em segundo lugar, nós temos aqui Batman Arkham Asylum. Lançado pela Playstation 3, Xbox 360 e PC, Arkham Asylum é o jogo que quebrou paradigmas para os games baseados em super-heróis. Produzido pela empresa novata Rocksteady, o game fazia com que você, jogador, se sentisse na pele do Batman. Com um estilo de combate vicente, variedade de acessórios para o uso do Homem-Morcego, modo predador onde o protagonista necessitava usar o silêncio para acabar com os inimigos, e o modo detetive, que ajudava você a investigar as diversas pistas que o jogo dava. O game iniciou uma nova franquia de jogos e criou um patamar a ser alcançado por todos os jogos que baseavam-se em super-heróis. E por fim, em primeiro lugar, não podia ser diferente. Batman Arkham City. Após fazer história com Batman Arkham Asylum, a Rocksteady voltou e trouxe o jogo que é considerado hoje o melhor envolvendo super-heróis, tendo as mais altas notas no site Metacritic. Batman Arkham City ampliava tudo o que nós havíamos visto em Arkham Asylum, trazendo uma cidade aberta para exploração pelo Batman, dando a possibilidade de jogarmos agora com a Mulher-Gato. Além disso, você navegava com o Homem-Morcego através do planar de suas asas e do seu Grappling Hook, fazendo com que sua movimentação pela cidade de Arkham se desse de uma maneira agradável e viciante. O jogo também contava com uma ótima história, trazendo grandes desafios envolvendo os vilões do Batman, com destaque para a batalha com o Sr. Frio, considerada uma das melhores de toda a franquia Arkham. E esses são os 5 jogos que eu, Fábio, do canal Caverno Morcego, recomendo você jogar envolvendo o Homem-Morcego. Para mais informações sobre o Homem-Morcego, como quadrinhos, filmes e games, acesse o site youtube.com.br caverno-morcego e esteja sempre informado sobre o Batman.